Queridos peregrinos, peregrinas, devotos, devotas e missionários com Santa Paulina, bom dia! Bom dia! Com alegria, acolhemos a todos aqui presentes e saudamos também os que nos acompanham pela Rede Aparecida. Agora, irmãos e irmãs, iniciemos o tempo comum com um forte apelo vocacional, convidando-nos a permanecermos atentos para ouvir a voz do Senhor e nos dispor ao seu seguimento através do discipulado. Em comunhão com o ano da vida religiosa consagrada, deixemos que a graça do Senhor nos transforme, nos fortaleça e nos impulsione para anunciar com novo ardor a boa nova do Evangelho. E darmos testemunho da alegria evangélica, como nos pede o nosso Papa Francisco. Hoje, rendemos graças ao Senhor, de modo especial, pelo nono aniversário da dedicação do Santuário Santa Paulina. Agradecemos pela ação evangelizadora que acontece neste espaço sagrado e pelos peregrinos, peregrinas que aqui buscam acolhida, força e sustento para a sua fé, através da intercessão de nossa Santa Paulina. Agradecemos ainda pelo segundo ano de presença dos padres da congregação do Sagrado Coração de Jesus, que com entusiasmo e alegria se dedicam à evangelização, somando forças com as irmãs, com os colaboradores e missionários, tornando Jesus conhecido, amado, adorado, por todas as pessoas em todo o mundo. Acolhemos a equipe de liturgia, as irmãs e o presidente da celebração, padre Nelson Sutaquini, e com alegria cantemos. É o 33, 33. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Fala palavras de vida, conosco está o Senhor. Deixa-nos comprometidos, conosco está o Senhor. Quer que façamos o Senhor. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, telespectadores e presentes aqui no santuário, que o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados, chamados a acolher e estar como o Senhor, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus não se cansa de revelar seu amor para conosco. Deus se alegra como aqueles que se dispõem ao seu serviço e pelos templos erigidos em sua honra, como é o Santuário Santa Paulina. Nele, a palavra foi anunciada, tantas preces elevadas ao Pai e graças foram alcançadas por intercessão de Santa Paulina. Nesse santuário, quantos irmãos e irmãs foram beneficiados pela misericórdia do Senhor. Reconheçamos nossas falhas, nossas omissões e delas peçamos humildemente perdão. Senhor, você é um caminho, guiai-nos, ó Pai, com carinho, de nós tem de piedade, Senhor tem de piedade. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós tem de piedade, ó Cristo tem de piedade. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz, a vida eterna. Amém. Temos muitos motivos para dar glórias a Deus, de modo muito especial pelo chamado que Ele fez a cada um de nós. E pelo nono ano da dedicação do Santuário Santa Paulina. E pelo serviço dos padres aqui que exercem seu ministério neste Santuário. Por isso, com alegria, cantemos Glória, número 68. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz louva ao rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Glória a Deus, 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 glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a nosso Criador Vós que está junto do Pai, como o nosso intercessor Acolhem nossos pedidos, atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor Glória a Deus, glória a Deus, glória a nosso Criador Glória a Deus, glória a Deus, glória a nosso Criador Oremos Deus eterno e todo poderoso Que governais o céu e a terra Escutai com bondade as preces do vosso povo E dai ao nosso tempo a vossa paz Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A Palavra de Deus é um forte e insistente convite Para nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus Acolhemos a Palavra do Senhor A abertura do primeiro livro de Samuel Naqueles dias, Samuel estava dormindo dentro do Senhor Onde se encontrava a Arca de Deus Então, o Senhor o chamou Samuel Samuel Ele respondeu Estou aqui E correu para junto de Elias e disse Tu me chamaste Aqui estou Ele respondeu Eu não te chamei Volta a dormir E ele foi deitar O Senhor chamou de novo Samuel 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 levantou-se Foi ter como Eli E disse Tu me chamaste Aqui estou Ele respondeu Não te chamei Meu filho Volta a dormir Samuel ainda não foi de ser o Senhor Pois até então A palavra do Senhor Não se mentira Não se mentira Não se mentira O Senhor O Senhor chamou-se A terceira vez Samuel Samuel Ele levantou-se Foi para junto de Eli E disse Tu me chamaste Aqui estou Eli O que é meu que é o Senhor Estava chamando o menino Então disse a Samuel Volta a brincar-te E se alguém te chamar Responderás Senhor Fala E meu cérebro escuta E Samuel Voltou ao seu lugar Para dormir O Senhor veio Ou seja um dele E chamou-o como das outras vezes Samuel Samuel E ele respondeu Fala E pelo cérebro escuta Samuel E o Senhor Estava com ele E não deixava A mente E ela Sem uma De suas palavras Palavra Do Senhor Graças a Deus Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa Vontade Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa Vontade Esperando Esperei no Senhor Inclinando-se Ouvi o meu Clamor Canto novo Ele pôs Em meus lábios Em meus lábios Um poema De louvor Ao Senhor Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa Vontade Sacrifício Sacrifício E oblação Não quisestes Mas abriste Senhor Meus ouvidos Não pedistes Oferta Nem vítimas Holocaustos Por nossos Pecados Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa Vontade E então Eu vos disse Eis que venho Senhor Sobre mim Está escrito Na lei Com prazer Faço a vossa Vontade Guardem Meu coração Vossa Lei Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa Vontade Boas novas De vossa Justiça Anunciei Numa grande Assembleia Vossa vez Não fecheis Os meus lábios Proclamei Proclamei Toda vossa Justiça Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa Vontade Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa Vontade Leitura Leitura Da primeira carta De São Paulo Aos Coríntios Irmãos O corpo Não é para Imoralidade Mas para o Senhor E o Senhor É para o corpo E Deus Que ressuscitou O Senhor Nos ressuscitará Também a nós Pelo seu poder Porventura Ignorais Que vossos corpos São membros De Cristo Quem adere Ao Senhor Torna-se Com ele Um só Espírito Fugida Imoralidade Em geral Qualquer Pecado Que uma Pessoa Venha Conhecer Fica Fora Do seu Corpo Mas o Fornicador Peca Contra Seu Próprio Corpo Ou Ignorais Que o Vosso Corpo É Santuário Do Espírito Santo Que Mora em Vós E Vos É dado Por Deus E Portanto Ignorais Também Que Vós Não Pertenceis A Vós Mesmos De Fato Fostes Comprados E Por preço Muito Alto Então Glorificai A Deus Com Vosso Corpo Palavra Do Senhor Graças a Deus Vamos Aclamar O Evangelho Cantando Podemos Ficar de pé Aleluia 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 Encontramos O Messias Jesus Cristo De Graça De Graça E Verdade Ele é Pleno De Sua Imensa Riqueza Graças Sem fim Recebemos Aleluia 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 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus. Jesus, ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou O que estás procurando? Eles disseram Rabi, onde moras? Jesus respondeu Vim de ver Foram, pois, ver onde ele morava E nesse dia permaneceram com ele Era por volta das quatro horas da tarde André, irmão de Simão Pedro Era um dos dois que ouviram as palavras de João E seguiram Jesus Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão Ele disse Encontramos o Messias Então André conduziu Simão Então André conduziu Simão a Jesus Jesus olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João Tu serás chamado Cefas Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Caros telespectadores da Rede Aparecida Prezados, amigos e irmãos aqui presentes Saúdo na pessoa da irmã Salete Bampi Aqui presente Todas as irmãzinhas, particularmente da província A que ela dirige Irmãs que atuam aqui no santuário Junoristas aqui presentes Prezados, amigos e irmãos na fé Como o comentário inicial já introduzia Hoje e precisamente no próximo dia 22 Esse santuário celebra nove anos De sua inauguração de ereção como santuário Consagração para o serviço do culto Estar à disposição do seu povo e peregrinos Para aqui fortalecer a sua fé Simbolicamente Nós encontramos nestas nove velas Por sugestão da equipe de liturgia O símbolo que nos vai dizer nove anos iluminando Nove anos sendo uma presença na sociedade catarinense Aqui de Nova Trento Precisamente nessa pequena vígula Mas também no país Dos países da América Latina e no mundo Se está iluminando É sinal de que é presença e toca o coração das pessoas Que chegam ao conhecimento deste santuário E não é por nada que estamos próximos A quase um milhão de peregrinos e devotos Que ocorrem anualmente a este santuário Isto acontece por graça de Deus Porque a bondade, o amor, a vida vivida por Santa Paulina Não permanece no túmulo Mas é vida É viva E se torna sempre mais viva E se torna sempre mais viva na vida das pessoas Que vão conhecendo Através de quem vem aqui e divulga Através dos missionários com Santa Paulina Através de todas Através da congregação a que ela fundou Através da pregação neste santuário Através dos milagres, graças alcançadas por tantas pessoas Somente quem trabalha aqui E que convive no dia a dia em contato com os peregrinos Pode dimensionar o alcance da graça de Deus Que não tem fronteiras Ela rompe as fronteiras Rompe até a um ponto de mesmo Horas e dias de viagens As pessoas ocorrem aqui Vocês que vêm de Curitiba Ou que tantinha aqui presentes Não saíram pelas quatro e meia da manhã Certamente saíram ontem de tarde Ontem de noite Pelas dez, onze horas Para poder chegar aqui pelas quatro horas da manhã Então vejam para vocês aqui presentes Nós temos conhecimento disso Para aqueles que nos acompanham pela rede aparecida Esta é a vida aqui no santuário Não é só de barulho, de movimentação Mas é a vida de silêncio, de reflexão, de prece De confidências, de escuta Assim como Samuel escutava o Senhor E tentava saber de onde vinha esta voz Para que o chamava Por isso Na acolhida que se faz quase que diariamente Aqui no santuário Antes da celebração Muitas das irmãs E muitos dos que fazem a acolhida Sempre lhe perguntam Qual a intenção que você veio aqui Você veio aqui para que Talvez da mesma forma como Jesus no evangelho Se dirige aos discípulos O que é que vocês estão procurando O que é que vocês estão procurando Então certamente Todos os que vêm a este santuário Estão à procura de algo a mais Só curas Certamente que não Mas também estão em procura do Senhor E cabe-nos então como religiosos Como aqueles que atuam em nome da igreja Neste santuário Também oferecer e abrir o coração Dos pessoas que vêm aqui A acolher a voz do Senhor A acolher a palavra do Senhor A acolher o ensinamento do Senhor A acolher o ensinamento da igreja Que nos torna sempre mais discípulos missionários O santuário Oferece também condições Das pessoas se tornarem E fazerem com que a sua comunidade Seja uma igreja missionária E na certa estamos atendendo Aos desejos da igreja Da própria diocese Em cada diocese Para que a igreja Seja sempre mais missionária Ou são vocês que vêm a este santuário Por divulgar Por falar Valeu a pena Como é bom me estar aqui Dizem muitas pessoas Que silêncio Que momentos de recolhimento Que boas celebrações Que nós participamos Como fomos acolhidos Que ambiente Até em termos Da natureza Gostosos É admirável Desculpe as minhas pequenas coisas Que eu coloco Ver pessoas Muitas vezes do norte Nordeste Que vem pra cá Vem essas matas Vem essas águas Fiquem encantados Por tudo isso Mas Deus também Deu essa natureza Para poder nela Contemplar ao Senhor Poder nela Se aproximar Sempre mais do Senhor Então o santuário Podemos louvar Agradecer a Deus Por quem teve a iniciativa Há anos passados Cuja pedra fundamental Encontramos na Basílica Nova E que será dado Um pouco de destaque Na missa Da século XXI E que hoje Comemoramos aqui Graças a Deus Graças a quem teve a iniciativa Graças às irmãs Que já passaram aqui Muitas delas Já estão na eternidade Muitas delas Vivem ainda conosco Muitas delas Permanecem em casa De acolhimento Pela idade avançada Pela fragilização De sua saúde Dedicadas aqui Sem citar nomes Mas temos várias delas Que dedicaram a sua vida A acolher o pessoal Lá embaixo Na capela antiga Depois Aqui em cima Parabéns Irmãs Continuem Nesta ação Continuem Vivendo A vossa vida O espírito Que fez com que Santa Paulina Fundasse a congregação E se dedicasse Ao povo Agradecemos Também O convite Que nos foi dado A nós Padres Do Sagrado Coração De Jesus Cuja fundador Padre João Leão Fundou a congregação Em 1878 Estamos então Já celebrando 135 anos De vida Desta congregação Estamos espalhados Estamos espalhados Em muitos países E muitos estados Aqui do Brasil Presentes Aqui no sul do Brasil Há 112 anos Por isso Meus caros Ouvintes Telespectadores E ouvintes Nós temos Várias paróquias Que os nossos sacerdotes Iniciaram Aqui no sul do Brasil Já comemoraram O seu centenário Outras Haverão de comemorar Nos próximos anos E nós estamos Comemorando Dois aninhos Mal e mal Começamos a caminhar Como uma criança Mas graças a Deus Graças ao povo Graças às orientações Das irmãs Estamos caminhando Bem firmes Não estamos caindo Estamos tropicadas Mas continuamos Seguindo o nosso caminho Padre Dion Sempre dizia É necessário Ir ao povo Mesmo que tenhamos Muitas paróquias De população numerosa Vale citar aqui Itajaí Paróquia de Cordeiros Só a paróquia Tem mais ou menos Uma população De 50 mil habitantes Um quarto Da população Da cidade De Itajaí Permanece lá Mas aí o senhor Nos concedeu Poder estar Com o povo Aqui nesse santuário Como dizia No começo Quase um milhão De pessoas Ao longo De cada ano Graças a Deus Padre André E eu Com a colaboração De outros padres Próximos Aqui de Brusque Vem nos ajudar Em cada final De semana E como é bom Estar sempre aqui Como é bom Estar com vocês Que nós não conhecemos Perfeitamente Guardamos um pouco Das cidades E hoje E hoje Coincidentemente Vocês aqui De Quitandinha Nos dão Essa alegria De poder Compartilhar Com vocês Porque certamente Quantos de vocês Já vierem Outras oportunidades Mas a cada Final de semana Nós contamos Com a presença De irmãos e irmãs De vossas comunidades E arredores Então Que bom Nós não somos Uma paróquia Mas Aos poucos Nos tornamos Conhecidos E as pessoas Nos conhecem E ajudamos Também as pessoas A crescer A amadurecer A viver Sempre mais A sua fé Então nós queremos Também agradecer A Deus A igreja Que nos confiou A congregação Que nos solicitou E confiou Os trabalhos Aqui no santuário E finalmente Um agradecimento Também Por hoje Estarmos Também Completando Dois anos De transmissão Da missa Pela Rede Aparecida Exatamente Foi quando Nós viemos Aqui Tivemos Essa oportunidade Através Da congregação E através Da direção Da rede Aparecida Ter a possibilidade De transmissão Da missa Diretamente Desta capela A qual você Telespectador Pode perceber Nesta manhã Lotada Cento e poucas Pessoas E que Vem aqui Com muita fé Participar Desde cedo Da celebração Tudo isso Nós queremos Realmente Render Graças A Deus E pedir Para que Sempre O pedido Ou a pergunta Que Jesus Nos fez No evangelho De hoje O que Estáis procurando Nós possamos Nós possamos Nós possamos Encontrar Nesse santuário Ao longo Vim aqui Escutar Descobrir o Senhor E permanecer Com o Senhor Em suas vidas Em suas famílias Que Jesus Com sua palavra Possa fortalecer Toda A todos os peregrinos Em suas vidas Em seus trabalhos Em seu dia a dia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Criado do céu e a terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre o Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há De vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Juntamente com Todos aqueles Que no mundo inteiro Invocam o nome Do Senhor Jesus Cristo Elevemos nossas orações Ao Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Para apresentar Nossos pedidos Cantando Oh Senhor 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 Neste dia Escuta em nossa prece Por todas as pessoas Para que os missionários Que o Santuário Santa Paulina No seu nono aniversário No seu nono aniversário Continue sendo espaço De acolhida De escuta De bênçãos Para todo o povo Que venha alimentar Sua fé E agradecer Graças alcançadas Por meio Por meio de Santa Paulina Oh Senhor Senhor Neste dia Escuta em nossa prece Pelos padres Do Sagrado Coração de Jesus Que aqui exercem Sua missão Que sejam iluminados Pelo Espírito Santo E Santa Paulina Interceda Para que continue sendo Presença misericordiosa Junto ao povo Oh Senhor Senhor Neste dia Escuta em nossa prece Senhor Jesus Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ficai sempre conosco Para que possamos Vos conhecer sempre mais Tornando-nos discípulos E discípulas Do vosso santo evangelho Juntamente com o pão E o vinho Apresentemos No altar do Senhor A nossa vida Nossos dons Nossa vocação Com suas alegrias Desafios E dificuldades E cantemos Os dons que trago aqui Número 85 Os dons que trago aqui São o que fiz O que vivi O pão que ofertarei Pouco depois Comungarei Já sinto Tudo que é meu Sinto também Que é de Deus Esforço Trabalhos E sonhos O amor concreto E feliz Deste dia Por Cristo Com Cristo E em Cristo Tudo ofertamos Ao Pai A alegria Jesus Nos quis chamar Para o seguir Para o seguir E ajudar E aqui Nos vai dizer Como servir E oferecer Deus pôs Nas minhas mãos Para eu partir Com meus irmãos Esforço Trabalhos E sonhos O amor concreto E feliz Deste dia Por Cristo Com Cristo E em Cristo Tudo ofertamos Ao Pai A alegria Orar Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Que é Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Concedem-nos Ó Deus A graça De participar Constantemente Da Eucaristia Pois todas as vezes Que celebramos Este sacrifício Torna-se presente A nossa redenção Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso Coração Está em Deus Então demos Graças ao Senhor Que é nosso Deus É nosso Dever E nossa Salvação É justo E nos faz Todos ser mais santos Louvar a voz Vosso Pai No mundo inteiro De dia e de noite Agradecendo com Cristo Vosso Filho Nosso Irmão É Ele o Sacerdote Verdadeiro Que sempre se oferece Por nós todos Mandando que se faça A mesma coisa Que fez naquela Ceia de Radeira Por isso que estamos Bem unidos Louvando E agradecendo Com alegria Juntando Nossa voz A voz dos anjos E a voz dos santos Todos Para cantar Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Hosana nas alturas Hosana 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 Nas alturas Hosana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Hosana Nas alturas Hosana 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 Nas alturas Hosana Senhor Vós que sempre Quisesses ficar Muito perto de nós Vivendo conosco No Cristo E falando conosco Por Ele Mandai Vosso Espírito Santo Afim de que As nossas ofertas Se mudem No corpo E no sangue De nosso Senhor Por Jesus Cristo Mandai Vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Se ando com os seus doze apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos Deu graças Olhou para o céu E deu graças Partiu o pão E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Recebei ao Senhor a nossa oferta E quando recebermos pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos una num só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos una num só corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Daí ao Santo Padre o Papa Francisco Ser bem firme na fé e na caridade E a Dom Wilson que é bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem Mãe de Deus e da igreja Os apóstolos e todos os santos Santa Paulina Que na vida souberam amar a Cristo E a seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para outra vida Na vossa amizade Marcados como sinal da fé Particularmente as irmãs E funcionários que atuaram Ao longo desses oito, nove anos O santuário vieram a falecer Marcados como sinal da fé Abrindo vossos braços Acolhei-os Que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos dai a luz que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos Somos um povo santo e pecador Dai força para construirmos juntos O vosso reino Que também é nosso Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Como é bom o Senhor nos reúne Cada dia nesse santuário E nesse santuário são levadas as preces Particularmente a oração Que o Senhor nos ensinou Erguendo nossas mãos Digamos Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes somos nós Convidados A receber a Eucaristia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas lisei uma palavra E serei salvo O fortalecimento O fortalecimento para viver No discipulado Acontece na Eucaristia Que nos alimenta Com a palavra divina E com a vida do próprio Deus Em Jesus Cristo Com fé e confiança Aproximemos-nos Da mesa da comunhão E vamos cantar A oração da paz Número 141 Cristo Quero ser instrumento De tua paz e do teu Infinito amor Que eu leve a concorda Que eu leve o amor Que eu leve o perdão E eu leve o perdão Onde eu ver a discórdia Que eu leve a união E tua paz E tua paz Mesmo que haja um só coração E do vida e do bem Do amor Do amor e do céu Quero com firmeza Anunciar A palavra que traz A clareza da fé Que eu leve a união Onde eu leve o perdão Que eu leve o perdão Onde eu ver a discórdia Que eu leve a união E tua paz E tua paz Onde houver erro Senhor Que eu leve a verdade Fruto de tua luz Onde Encontrar desespero Que eu leve a esperança Do teu nome Jesus Onde A ofensa Que dói Que eu leve o perdão Onde houver A discórdia Que eu leve a união Que eu leve a união E tua paz Onde Onde Encontrar um irmão A chorar de tristeza Sem ter voz Sem ter voz E nem vez Quero Bem no seu coração Semear alegria Pra flor e gratidão Onde Onde A ofensa Que eu leve a união Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Oremos Oremos Penetrai-nos Ó Deus Com o vosso Espírito de caridade Para que vivam Unidos No vosso amor Os que alimentastes Como o mesmo pão Por Cristo Nosso Senhor Amém Irmão Irmão Irmã Convidamos você Que fez aniversário No mês de janeiro O que ainda vai fazer Para se aproximar aqui Bem pertinho Da imagem De Santa Paulina E convidamos a todos Aqueles Para também Se aproximarem Aqui da imagem Para nós fazermos O nosso momento De louvor O nosso momento De ação De graça Por gentileza Chega aqui o pessoal De quitandinha Aqui na frente Todos chegamos Próximo da imagem Para nós realizarmos A nossa oração A Santa Paulina E a nossa benção Desde já Uma salva de palmas A Santa Paulina Viva Santa Paulina Cantando Santa Madre Paulina Santa Madre Paulina Rodai por nós Olhai os filhos e filhas Que clamam a voz Santa Madre Paulina Santa Paulina Intercede por nós Junto a Jesus A fim de que tenhamos A coragem de lutar sempre Na conquista de um mundo mais humano Justo e fraterno Amém Santa Paulina Rogai por nós Santa Paulina Rogai por nós Santa Paulina Rogai por nós Mais uma vez Uma salva de palmas Da Santa Paulina O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Na alegria Permaneçamos em paz E que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Nossa gratidão Aos participantes Aqui presentes E aos que nos acompanharam Pela Rede Aparecida Convidamos você Para a próxima missa Pela Rede Aparecida Dia 15 de janeiro Às 6 horas da manhã Um bom dia a todos Com as bênçãos de Deus E de Santa Paulina Companheira Maria Perfeita harmonia Entre nós e o Pai Modelo dos consagrados Nosso sim é o chamado E o Senhor confirmar Ave Maria Santa Maria Cheia de graça Plena de graça E beleza Que és com certeza Que a vida renasça Santa Maria Mãe do Senhor Que se fez pão para todos Criou mundo novo Que se fez pão para todos Criou mundo novo Que se fez pão para todos Criou mundo novo Que se fez pão para todos Criou mundo novo Que se fez pão para todos Criou mundo novo Criou mundo novo Que se fez pão para todos Que se fez pão para todos Criou mundo novo Que se fez pão para todos Criou mundo novo Que se fez pão para todos Criou mundo novo Que se fez pão para todos